Olá pessoal, comprei essa trena aqui da marca da Texter, na Leroy Merg, ela é uma trena de 5 metros. Eu paguei até um preço com ótimo custo-benefício, paguei R$ 27,90 nela lá na loja e no site atualmente agora o preço dela está R$ 32,90. O que me chamou a atenção nessa trena é que ela, além de ser emborrachada, ela tem um sisteminha de trava automática. Eu vou mostrar para vocês logo a seguir. O corpo dela aqui, vem impresso aqui a medida dela, que é de 70 milímetros, ou seja, 7 centímetros. Daqui, ó, daqui dessa parte até que nessa outra parte tem 7 centímetros. Então já fica mais interessante eu saber essa medida até para fazer medidas internas de móveis aí. Tem esse botão aqui que todas as trenas tem e aqui na parte de trás ela tem esse detalhe aqui para você pendurar aí no cinto de ferramentas aí ou na própria cintura aí, na bermuda ou na roupa que você estiver utilizando aí. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o sistema dela de trava automática, ou melhor, autotravãs. Ela também vem com essa alcinha aqui para você pendurar aí no pulso, segurar na mão. E aqui algumas informações nessa etiqueta aqui para você ver a respeito da ferramenta. Ele é um material de 5 metros vezes 19 milímetros, da marca Dexte. Agora eu vou mostrar aqui o sistema de autotrava aqui. Ó, eu vou aumentar aqui mais ou menos. Vou colocar aqui uns 12 centímetros. Aí ela está praticamente travada, eu não apertei esse botão para nada, ela está travada aqui. Isso facilita bastante para quem estiver utilizando aí para trabalhos aí de marcenaria ou tirando medidas aí de parede. Essa trena aqui, ela não é muito indicada para quem trabalha com obras não, tá, pessoal, ou com construção civil. Até porque eu ouvi muitas reclamações desse sistema de trava automática aqui. Muitas pessoas falando bem e falando mal. Pessoas falando que essa trava quebra à toa não durou muito tempo, tá. No meu caso, eu não sei se vai durar. Como eu trabalho com marcenaria robista e faço montagem de móveis em casa de clientes e preciso tirar medidas na parede para pendurar móveis aéreos, então essa trena vai ser de grande valia aqui para mim. Então essa travinha dela aqui é bastante interessante, ó. Então caso você queira comprar essa trena aqui, eu indico sim, com certeza. É uma ótima trena. Eu achei ela bem robusta, tem uma pegada muito boa, emborrachada. Agora, se esse sistema de trava automática ou auto-travante vai durar, isso eu não sei. O sistema aqui, eu acredito que seja aquelas duas rodinhas brancas ali, com aquela parte laranja do meio, que seja essa trava automática aí ou o sistema auto-travante, como vocês quiserem chamar. Bom, pessoal, caso você não seja inscrito aqui no canal, Eu peço você, encarecidamente, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí nas redes sociais. Isso motiva a gravar novos tutoriais de qualidade e gratuitamente aqui para vocês que são inscritos no meu canal. Tchau.